O youtube ta caindo direto cara, ele fica na mesma cena várias vezes Eu vou ter que botar ele no celular Vamos ver se ta rolando de boa Vai não cara Boa noite Quem entrou? Hello Beleza? Quem é? Ah tranquilo cara Eu to upando um personagem novo Comecei, iniciei um novo, eu apaguei um personagem novo, um velho e comecei tudo de novo Acho que agora vai Cara Tem que falar com a Maggie Mas Mas O básico é Não zarrar Que é jogar com a galera né Conhecer Pois é Pois é, ela é Ela que trata desses assuntos Principalmente de recrutamento Ela é com ela mesmo Amor está uma loucura Malu Mas é assim cara É bom tu ficar jogando com a galera Fazendo amizade pessoal aí E E Como sobreviver Entrando em uma área segura Exato, exato Exato É porque assim Tem muita gente que vai lá no Facebook Pedindo ajuda e tal né Para upar personagem Dúvida de... É por isso que eu criei um personagem em baixo Para convidar a galera e tal Você... Você iniciou o personagem novo? Valeu, valeu Drake Um abraço cara Você tem personagem novo ou velho? Aviso, saindo da área segura Ah, entendi Entendi Os sinais indicam um eco nas proximidades Sim, sim Tô ligado Sim, sim Tô ligado Mãe, tem um biscoito pra ela Não Não, anjinho Vamos precisar Tô entendendo Mas eu nem gosto desse biscoito Droga O rádio que a Fê me deu esqueceu em casa Mas tinha muita gente também lá né cara Para administrar aquilo e tudo Incendiaram a loja do outro lado da rua É perigoso demais Olha, a Fê me disse pra dar notícia todo dia E a Fê... Duas mil pessoas Bem parecida com a Fê e assustadora Eu me lembro... da... da hora... Eu joguei muito... assim... eu não sei se ele se lembra mas eu joguei muito com o Cagamole Se lembra? Pois é, eu vi ele entrando uma vez Aí eu... caramba cara, eu joguei muito com esse cara Só que... eu acho que eu usava o Tunic Ele nem se lembra, talvez Tá... reaprendendo né? Aham É... o cara quando volta... aí teve muita atualização O cara volta noobzinho né cara Nada cara, se tu for... é... Ficar se comparando assim... Principalmente o pessoal que tá entrando agora Cara, você tem a experiência Experiência que o cara... Por exemplo, você tá no PVP lá Você sabe até o tempo da granada Você não sabe não? Você joga a granada Você sabe o tempo que o cara vai cair nela Pois é... isso é E o The Division 2 cara? Tu viu as gameplay lá? Vamos sobreviver a tudo isso com gente como você É... 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 É verdade... É verdade cara... É verdade cara... É... É... Agora... Agora daqui pra lá tem um chãozinho né? Daqui pra... Próximo ano... Eu acho que é o que? Março né? 19 de março daqui... Eu acho que sim cara... Não... Ainda... Ainda tem... Ainda tem a divulgação... Ainda tem... É... Beta... Servidor teste... Aí depois que eles lançarem o jogo... Demora... Não esquece... Descansa um pouco... Era... Eu pensava que era esse ano... Eu jurava que era esse ano... Cara... É... É... E o pior... Eu tava vendo a gameplay lá né? Da... Da... Da E3... Eu já vi bug lá mano... Eu já vi o bug do personagem se arrastando lá e eu vi... Ixi... Já tá sim... Indicador de eco ativo detectado... É... Cp eles vão mexendo com... Com as atualizações que eles vão fazendo... É... 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 Ele vai sofrer... O... Ele vai sofrer atualização... Aí eles vão nefar ao predador... E vou mexer no nômade também... Se você não tiver em grupo... O nômade só vai estourar uma vez... Aí ele vai... Pelo que eu tô sabendo é isso... Mas se você tiver solo talvez ele... e aí e aí e aí e pois é eu tenho eu tenho muito azar cara com o nome e esse túnel a principal rota de fornecimento de alimentos remédios e armas do mundo exterior mas essa montagem de build aí pode ser até você tá fazendo por exemplo do do nome de tu tá voltando o que para chance de crítico dano de predador é por exemplo o meu predador eu coloco tudo para vigor e aonde dá para colocar é chance de crítico dano de crítico eu coloco e eu fico com eu fico com 60% de chance e 138 de dano e aí o da casa a casa isso a casa e o talento exatamente e o dano é as modificações né eu não sei porque esse pessoal tem tanta dificuldade de achar a casa porque assim achar casa no sentido de dropar porque em cada personagem eu tenho pelo menos quatro a casa em cada personagem e eu vejo o pessoal falando lá como se fosse é um ano um ano bissexto vai dropar uma casa cara eu acho muito fácil para casa E aí E aí E aí E aí E aí tá de graça não é o fono é isso dizem que é legal mas eu particularmente não gostei de fono e agora tem gente que gosta do estilo de jogo sei lá o capitão benítez requisitando suporte no posto de controle do túnel lincoln esses imbecis estão atacando o bloqueio se explodirem as comportas tudo isso vai para debaixo d'água a galera fala do 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 de divisão caramba de divisão jogo muito fácil cara sinceramente se você não se você começa a solo tudo bem até que fica um pouco mais difícil mas o solo é difícil agora se você tiver uns amigos que já joga tudo vai sim sim aham o azar é todo seu coloca mais logo o que precisa fazer aqueles bosta os cara tóxico né cara tóxico o 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 está esperando o 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 voltei o 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 e agora o o o o o o e agora o 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